Ih galera, olha só isso aqui, deu ruim aqui para os peixes, hein? Vamos mostrar. Olha só. Olha os peixinhos. A queda de água aqui, olha. Os peixes estão tentando subir. Aí na hora que eles tentam subir, eles vêm para cá. Ou, quando desce, né? Acaba caindo aqui, olha. A água bate. Deixa eu ver. Vou até aproveitar, vou guardar alguns. Fazer de isca. Mas se eu não me engano, tem até vivo aqui ainda, no meio disso aqui, olha. Morto. Morto. Morto, morto. Eu achei que teria algum vivo. Opa, mexeu aqui. Qual desses? Tem até um que é isso aqui? Um girino? Não, um girino não, um jundiá. Ih rapaz, um jundiázinho morto, seco. Secou o jundiázinho. Eu achei que mexeu para cá, mas não tem nada vivo. Ó. Tá morto. Dá para usar aí como isca, né? Aproveitar. Mas enfim, galera. Meu objetivo hoje é fazer o tradicional pesca de peneira que não temos aí há um bom tempo no canal, né? Então, como vocês viram aí, tem uns peixes pulando ali. Vou até passar a peneira aqui, ó. Ver se... Ai, cara... Ai, ui meu Deus. Rapaz, entrou até o joelho. Eu achei que era terra firme. Tem alguma coisa aqui? Não. Lascou. Pera aí. Aqui afunda. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá um buracão. Não tem nada. Pegou nada. Cara, vamos ver se eu consigo passar peneira aqui sem afundar em tudo. Interessante é que não tem muita vegetação, mas tem alguns galhos. Olha, eu achei um peixinho aqui, ó. Vem cá. Tem um lambarezinho. Olha, um lambarezinho. Astyanax bimaculatus. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Pegar um pouquinho de água. Ai, quase. Opa, rapaz. Vai. Olha lá. Dá para ver? Não sei, né? Não sei se dá para ver o bichinho. Enfim, eu deixei ele aí. Hoje a gente pega o maiorzinho. Rapaz, olha só. Tem mais aqui, ó. Morto. Opa, o peixinho ali, ó. Olha aqui, até fundinho, cara. Piabinhas. Vocês podem ver. Lambarezinhos. Da mesma espécie. Até o momento, parece. Não, esse aqui é outra espécie que eu não sei. É lambari, né? No modo de geral, é lambari. Tipo bagre, né? Aí você tem várias espécies de bagre. Você tem várias espécies de lambari. Aí, mesma coisa. Mas vamos ver se a gente consegue não ficar só nisso. Tem tempo que eu não faço pescaria de peneira assim. Olha só. Tem um monte aqui. Olha só, cara, o tamanho desse lambari. O cara é camaleão, o cara comum, galera. Ih, camarão? Não, lambari mesmo. Ah, tem um... Ui, tem. Olha. Olha o tamanho desse piabão, cara. Ih, não tá. Eu não sabia que tinha piabona assim aqui, ó. É porque assim, galera. Lambari e piaba é o mesmo peixe. Esse é o nome popular, né? O que é o nome popular? Aquele nome que, em determinada região, o povo chama o peixe pelo aquele nome. Então, aqui, ó. Aqui a gente chama de piaba, mas eu costumei falar lambari por causa dos vídeos. Porque muita gente fala lambari, né? Ó, cara comum. Carazinha comum, ó. Tempo que eu não pegava uma, cara. E eu tinha visto uma cara com a malião aqui também. Ai, olha aqui, ó. Filhotinha. Olha só a coisa bonitinha. Não, 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 não. Vai embora, pera aí. Agora, piabinha tem muita, né? Muito piabinha. Vou pegar essas maiores aqui, que dá para usar disca. Um tetra. Aqui é um tetra, ó. E é diferente. Enfim. Aí, aqui, são todos lambarezinhos. Deixa eu ver se a gente consegue pegar alguma coisa a mais aqui. Ó, rapaz. Caraca. Ó, para mim, que tem tanto tempo que não faço peixe de peneiro pegando peixinho assim. Cara, a alegria é lá nas alturas. Olha só. Outra cara. Rapaz, eu não dava nada por esse lugarzinho. Nada. Olha só essa carinha aqui, cara, camaleão. Ela está mais escurinha. Por que? Que é a outra. Olha só, velho. Meio azulado, meio verde. Não sei se a câmera consegue pegar esse tom. Ai, que lindo, cara, tá? O que acontece? É... Eu estou viajando. Estou bugado. Aqui, ó. Mais lambarezinhos. Olha o tetra. Vermelhinho, cara. Que bonitinho. Tá vendo? Rabinho vermelho, babatana vermelha. Que legal. Tem umas piabinhas aqui. Outras espécies. Enfim. Voltar aqui. Bom, aqui deu bom. Então aqui também pode dar bom. Ó, tu vira bem pequenininha. Miudinha. Olha só. É muito pequenininha. Bom se a gente pegasse uma grande. Vai pra vida. Vai que de repente, né? Isso aqui, galera, até antes da chuva era um brejão isso aqui, ó. A chuva desceu aqui rasgando. Tá vendo? Muito terra. Tapou metade do brejão. Virou basicamente um corrigozinho. Olha. Beleza. Piabinha, ó. Tem uns monte. Elas vão subindo. Olha. Tu virou. Aumentou de tamanho, ó. Piabinha também tem demais. Olha só. Quantidade. Olha tudo aqui. O que é isso? Ah, os peixes estão tudo aqui dentro. Ah, está aqui dentro. Um barizinho muito pequenininho. Olha aqui a carazinha. Outra. Quase. Olha aí. Olha, galera. Eu ia ali, ó. Buscar o balde que eu achei. Tá morto. Um jundial, ó. Eu ia ter morrido antes de ontem, ontem. Do estado de decomposição. Bom seria se a gente pegasse na peneira, né, cara? É um bagrezinho. Bem legal. Vamos ver o que vai rolar aqui. As pedrinhas. Só piabinha. Opa, opa. O que veio aqui? Ah, rapaz. Olha quem apareceu aqui das caras. A danada. Deixa eu vir aqui. Olha que estava ali escondidinha. Ela. A infame. Traíra. Fica aí. Genta um tempinho aí. Depois a gente solta. Olha o que eu achei aqui. Nem sabia que tinha. Não sabia. Tem até uma tovirinha aqui. Cadê? Tinha uma trairinha aqui agora. Ó, uma carazinha miudinha. Aqui. Uma trairinha miudinha. Mas o que me chamou a atenção foi esse peixinho aqui, ó. Não sabia que tinha aqui. Cara, isso aqui é uma com baquinha. Olha o tamanzinho. Mildinho, miudinho, miudinho. Nossa, bem pequenininho. Não sabia que tinha. Pera vida. Poderia ter uns peixinhos legais aqui, né? Opa. Acho que escapou alguma coisa. Aqui, ó. Outra. Traíra. Aqui, ó. Outra trairinha. É o tamanho da outra. E cara, ó o tanto de piaba, lambari, né? Não sei se ia até enjoar, eu espero. Eu também enjoei, de tanto ver. O balde tá longe. Aqui da gente solta. Lambari. Olha. Traíra morta. Tá cheio de piaba aqui. Pera aí. Eu só peguei algumas. Um monte. Vamos tomar essa traíra que morreu. Tá muito bom, hein? Agarrado ali, provavelmente. Não consigo sair do emareado. Aqui, galera. Nossos peixinhos. Claro que tem mais aqui. E aqui eu coloquei algumas do que são as caras, né? Aqui nós temos três caras comuns. Que são essas daqui, ó. Essas três aqui. E tem duas caras camaleão, que são as lá do cantinho aqui. Que são listradinhas, tá vendo a diferença? São duas espécies, né? De peixes, né? De ciclídeos. Que comumente é chamada de cará. Porém, uma é chamada de cará camaleão. Alguns chamam até de cará ferreira. Né? Aqui eu chamo de cará camaleão. E aqui a gente chama de cará comum, né? Porque, é... Bom, é a designação básica que todo mundo chama ela aí. É a de cará, a cará comum. Geofagos brasiliense. Nome científico. E essa daqui, australoeiras facetos, né? Algumas literaturas que eu já vi vão trazer como australoeiras capixaba. Enfim, aí eu já não sei mais dizer-se o que é e o que não é. Mas enfim, estamos aqui nós... Alguns dos peixinhos, né? Das carazinhas que veio. Cara, tinha tempo que eu não pegava essas carazinhas. Vou fazer a soltura delas aqui, ó. Vamos pra vida. Nós vamos voltar pro corrigozinho. Aí, olha que legal. As bichinhas. Nós vamos voltar pra vida, continuar crescendo. Pra um dia se reproduzirem. E... Deixa eu pegar a água aqui. Espero que dê pra ver ainda. Aí, agora aqui, vamos derrubar um pouco dessa água. Tem bastante. Ô, tuvirinha. Vem cá. Vamos lá, tuvirinha. Olha só. Cadê ela? Ela tá aqui, a tuvirinha. Que geralmente a maior parte das pessoas chamam de tuvira. Esse peixinho aqui. É um dos guinotídeos, né? É um peixe da família dos peixes elétricos. Então, esse aqui também é um peixe elétrico. Porém, ele é um peixe elétrico que tem uma descarga elétrica extremamente baixa. A ponto que você não vai sentir. Você pode tocar normalmente. É como uma pilha. Que você encosta os dois polos e não sente nada. É a mesma coisa. Só que a descarga dessa aqui é mais baixa ainda, né? Não consegue nem tocar nada, não. E faz parte da família dos peixes elétricos, que é uma família muito grande, inclusive. Com mais de 50 espécies já catalogadas. Isso no Brasil, galera. Mas é um peixinho muito comum, utilizado como isca, né? Uma ótima isca pra pescar. E esse peixinho fica bem grande. Chega aí 40 centímetros. Eu já peguei de 40 centímetros, né? Tem gente que diz que já pegou maior do que essa daqui. Eu chamo... Na verdade, a maioria das pessoas chama de tuvira, né? Aqui na minha região a gente conhece como sarapoa. Eu já ouvi também gente chamar de sarapó. Eu conheço como sarapoa. Olha pra vida, garotinha. Olha os peixinhos aqui ainda. Os carazinhos. Pronto, aqui a trairinha. Róplias malabaricos. Que é a espécie de traíra que nós temos aqui na nossa região. Ou seja, das traíras é a menor espécie, né? Róplias malabaricos. Traíra comum. Ela aí. Bonitinha a bichinha. Vai crescer muito ainda. Olha a barriga. Olha a barriga. Aqui, cara, nós temos um lambari. Que eu não sabia que esse tipo de lambari, né? As tianas, aqueles bimaculatos, que é a espécie. Tinha aqui nesse brejo. Nessa região aqui, ó. Eu não sabia. Eu imagino que ele deve ter subido na lagoa. Porque aqui é um brejo. Só que esse brejo deslaga na lagoa lá embaixo. Acho que veio da lagoa subindo e chegou até aqui. E normalmente essa espécie não é daqui. Pelo menos que eu saiba. Mas tá aqui. Um lambarizão. Que é grande, cara. Vai pra vida. Vai pra vida. Aí aqui tem umas piabinhas bem pequenininhas. Que aí eu vou utilizar. Não. Vamos soltar tudo logo. Se eu até o grandão eu perdoei. Vai fazer disca. Pequenininha ainda mais. Bom, como vocês viram aí. Trouxe o Pesca de Peneira mais uma vez aqui pro canal. Depois de muito tempo. E se você gosta, deixa o like. Que ajuda demais. Também se inscreve no canal se você é novo aqui no canal. Se vendo até o próximo vídeo. Vou tentar gravar outras Pesca de Peneira ainda hoje. Tô aqui ainda tem muito tempo. Beleza, galera? Espero trazer mais aí em breve pra vocês. Beleza? Valeu. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho